Hoje fechamos o ano de 2021, um ano que descrevemos nas nossas vidas com projetos concretizados. Ficará para mim e para vós, como o ano em que fizemos um compromisso de honra para Conví-lo de Conte. Convido-vos a começar o novo ano com a fé e a esperança de que o futuro será para todos melhor. Somos nós que construímos a nossa história, a cada ação e a cada decisão que tomamos. Somos nós que escolhemos se estamos dispostos a enfrentar os desafios, com vontade de viver e de vencer. Vila de Conte sempre foi sinónimo de coragem, de trabalho árduo, de gente forte e frontal, que viva a vida com alma cheia. Estou certo que, por isso, iremos ter um 2022 de muitos sucessos. Iremos caminhar juntos para que Vila de Conte seja maior e melhor e que lhe seja devolvido o brilho e esplendor que sempre nos caracterizou. Temos muito trabalho pela frente. Temos um futuro para conquistar. Brindemos a um 2022 cheio de humanismo, vontade de viver e de alegria. Estaremos juntos nos momentos mais difíceis, tal como estaremos juntos nos momentos festivos e de celebração. Celebramos em família, mas com responsabilidade e cuidado. Feliz ano novo para todos os vilacondenses.